Na entrevista da semana, uma análise dos avanços alcançados pela família nas últimas décadas. A nossa entrevistada de hoje vai falar mais de família do que propriamente de direito. A doutora Belinda Mandembal, professora livre docente em psicologia social pela Universidade de São Paulo, atua nas áreas de psicologia social e psicanálise e coordena o laboratório de estudos da família no Departamento de Psicologia Social lá na USP. A família talvez seja um dos principais símbolos das mudanças pelas quais a sociedade passa ao longo do tempo, das décadas. Com a sua experiência de estudos em clínicas, eu pergunto, que mudanças são essas? Eu acho que, em primeiro lugar, é importante a gente ter em mente que a família é sempre uma instituição em mudança. Ela é uma caixa de ressonâncias das mudanças sociais, econômicas, históricas, culturais. Mudanças bastante importantes. Você fala, a partir de meados do século XX, nós temos uma mudança fundamental, que é a questão da mudança da mulher, do lugar da mulher na sociedade. Que foram aquelas que conquistaram uma série de direitos, que cada vez mais foram para as universidades, ganharam uma qualificação profissional, entraram no mercado de trabalho. O que a gente percebe é que as leis, muitas vezes, não acompanham as mudanças pelas quais a sociedade passa. E essas mudanças são garantidas pelos tribunais. É assustador ou é alentador saber que a sociedade precisa da justiça, ou pode contar com a justiça, para garantir esses direitos? Pensando, por exemplo, na união homoafetiva. Esse conjunto de leis, de alguma maneira, reconhece uma maior igualdade entre homem e mulher, entre pai e mãe dentro da casa. Nesse sentido, eu acho que também é bastante positivo a criação dessa jurisprudência, e eu acho que ela, de alguma maneira, deve fazer pressão no sentido da mudança das leis. A gente sabe que na área de direito da família, a disputa pelos filhos é uma das questões mais judicializadas. Por que dois adultos têm tanta dificuldade para decidir com sensatez os rumos da vida de uma criança que eles dizem amar e que, por lei, devem cuidar? Eu acho que um dos grandes problemas é que, de fato, quando ocorre uma separação de um casal, ela sempre envolve sentimentos muito contraditórios. Ela sempre envolve doses muito intensas de raiva, de mágoa, de ressentimento. Então, a criança é, muitas vezes, grande parte das vezes, cooptada nesse conflito, nessa disputa, às vezes nessa guerra do casal, e ela passa muito rapidamente a ser um objeto de disputa, ou ela é cooptada por um lado ou por outro, para se aliar a um contra o outro, de alguma maneira. Quando tudo se rompe, tudo se separa, os filhos permanecem como algo em comum e que precisam ser cuidados. A criança precisa ser cuidada. Ela demanda uma atenção, ainda mais no momento em que os pais estão se separando e que isso implica também para os filhos uma dor muito grande. A justiça estará sempre a reboque dessas mudanças, nessa relação de tensão entre direito e família? As leis, elas são dinâmicas, como a vida social é dinâmica. Muitas vezes elas não acompanham no mesmo ritmo, mas, sem dúvida, as mudanças sociais fazem uma pressão importante na legislação e também na justiça, nos tribunais. Então, a lei, nesse sentido, muitas vezes pode estar à frente dessas situações. E a lei, então, funcionaria como uma garantia de direito e de proteção, por exemplo, a essas mulheres. Então, há um movimento dinâmico entre leis e sociedade nesse sentido. Então, há um movimento dinâmico entre leis e sociedade nesse sentido.